Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, vai terminando o ano, Cruzeiro seguindo aí no mercado com negociações importantes em andamento. Vamos falar também sobre a novela que parece não ter um final, que é a de Everton Ribeiro com o Flamengo, Cruzeiro segue monitorando, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir, de palpitar. KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Supermercado BH, a quinta maior rede do supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Ideal proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Vamos começar falando sobre Everton Ribeiro, que ainda não definiu o staff do jogador, a gente tinha feito contato e a informação era que até sexta-feira ontem a situação seria resolvida, mas isso não aconteceu. O Everton Ribeiro segue conversando com o Flamengo, hoje é o penúltimo dia de contrato dele, acho que isso não vai fazer diferença, por tudo que o Everton Ribeiro demonstrou até o momento, a prioridade de continuar no Flamengo. O Flamengo não vem fazendo tanta questão assim de ter o Everton Ribeiro, mas o jogador já manifestou várias vezes que a prioridade é continuar no Rio de Janeiro, jogando no Flamengo, adaptação e vamos ver se ele aceita o ano de contrato que foi proposto pelo Flamengo e define esta questão ainda neste final de semana. O Cruzeiro segue na mesma, desde o início, apenas aguardando, demonstrou interesse, não fez proposta e só vai fazer se o Everton ficar livre no mercado. E até acrescento, só vai fazer se o Cruzeiro, primeiro, estando livre no mercado e segundo, entendendo ainda ser importante, porque o Cruzeiro vem fazendo movimentos nesta janela, procurando jogadores que também têm um salário considerável. O Cruzeiro praticamente acertou aí a compra do Juan de Neno, centroavante goleador argentino que vem do México, então vem com um custo legal. Cruzeiro que negocia com o Lucas Romero, Cruzeiro que quer o Fernando, Cruzeiro que pensa em mais um centroavante, ainda vai buscar mais um jogador de beirada, então são movimentos importantes que vão aumentar a folha salarial e aí tem que encaixar tudo dentro do orçamento. Então o Cruzeiro, ele espera essa definição do Everton Ribeiro para intensificar ou para pensar melhor esta possibilidade de fazer uma proposta, isso eu garanto que não aconteceu até o momento e nem iria adiantar nada, é aguardar o fim dessa novela sobre Everton Ribeiro. Eu falei do Fernando, na próxima semana tem uma conversa com o Cruzeiro, Cruzeiro tentando sacramentar a contratação do jogador, Fernando tem tudo para voltar mesmo ao futebol brasileiro, recebeu ofertas do futebol europeu, mas a prioridade é jogar no Brasil e o Cruzeiro é um dos interessados. Tem também o Internacional, vamos acompanhar então ao longo da próxima semana, deveremos ter novidade. Assim como deve ter novidade quanto a Lucas Romero, por enquanto Cruzeiro conversando com o staff, tentando chegar em um acordo salarial e também tempo de contrato, é o que falta para essa negociação ser concretizada. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!